Música Pô, galera, boa tarde, bom dia, bom dia vale pro dia inteiro, então, bom dia. Galera, primeiro é um prazer gigante estar aqui de novo, eu costumava palestrar alguns eventos de software livre alguns anos atrás, fiquei seis anos sem vindo, falar um pouquinho do que eu tô fazendo, nos lugares que eu passei, mas a ideia aqui é um pouco diferente de todo mundo, eu vim falar através de uma indústria, uma empresa digital, que nasceu no mundo digital, então a ideia que eu me propus a fazer aqui com vocês hoje é mostrar um pouquinho de como é transformar uma indústria numa empresa digital. Então, rapidamente, vou me apresentar, eu sou o Bruno, já trabalhei em algumas consultorias, inclusive na CoreLinks, que tá aqui hoje, trabalhei junto com algumas pessoas que também estão aqui do R7.com, e eu tô no Ubev, aceitei o desafio de estar no Ubev, uma das grandes empresas do nosso país, há seis anos atrás, cerca de seis anos atrás. E eu fui trabalhar com inovação. Quando você chega numa indústria que não necessariamente é uma empresa de tecnologia, você tem muito, quando você conhece tecnicamente, você tem muita oportunidade. Então, no time de inovação, eu entreguei diversas coisas diferentes da companhia, desde, cara, mostrar o que é um Raspberry dentro da companhia, até a oportunidade de criar um time de advanced analytics. Então, cara, em vez da gente ficar contratando empresas externas, que fazem keep the code, né, e não entregam o produto pra gente, o que a gente não faz internamente? Um dos maiores orgulhos que eu tenho nessa companhia é ter entregue esse time, hoje com quase 60 pessoas de analytics. E hoje eu cuido de toda a parte de enterprise architecture, muito antiga a parte do nome, né, mas o que a gente faz dentro da Ambev? Eu cuido das soluções técnicas de longo prazo da companhia. Então, como a gente trabalha através de fornecedores, meu time é responsável por validar cada uma das soluções e falar, bicho, beleza, vai pra frente. Então, eu acabo drivando um pouco de que linguagem, que plataforma e como a gente deveria fazer o fixo dessa, isso que vem de fora pra dentro da nossa companhia. Esse é um pouquinho de mim. E aí, eu vou depois incentivar a gente a usar o LinkedIn pra se adicionar, quem não tá aqui ontem, a gente faz o fixo. Beleza, e aí alinhando um pouquinho a expectativa, eu vou falar um pouquinho aqui do cenário atual, de como a gente tá e onde a gente quer ir, quais são um pouco dos desafios que a gente vai fazer, vou bater um pouquinho na tecla do... Cara, uma companhia do tamanho da nossa, um size do nosso fits all, a gente não pode ter uma solução pra tudo. E aí, um pouquinho do que a gente vai falar de Agile e DevSecOps. Tudo que tá aqui não tem certo e não tem errado, tá? Eu acho que, como várias empresas aqui, como vários consultores estão aqui, tá todo mundo no mesmo mood, que é como que a gente acha uma solução e o nosso próprio caminho pra transformação digital. Tá dando pra ouvir bem, não? O nosso próprio caminho pra transformação digital, que é muito importante e vai ser diferente na sua empresa, na minha empresa e nas empresas consultorias, que, cara, tem um papel super relevante, que é ajudar as empresas grandes a fazer essa transformação. Então, feedback sempre bem-vindo, desde Construtiva, Valinho, lá no site do evento. Galera, então, rapidinho, o que a gente faz e onde eu trabalho? Eu trabalho no Bell. Como qualquer empresa, a gente foi feita de evoluções de sonho e algum dia a gente sonhou-se tão grande que a gente queria ser a maior empresa de cerveja do Brasil. Isso foi anos 2000. A gente quis ser a maior empresa de cerveja da América Latina. A gente quis ser a melhor cerveja da América. A gente quis ser a maior cervejaria mais sentada do mundo. Cara, ficou pequeno. Então, o que a gente quer hoje é unir as pessoas pra um mundo melhor. E, cara, não é sobre cerveja. Cerveja faz parte. Você compartilhar bons momentos faz parte. Mas não é só isso. Dado que a gente é super reconhecido por gestão, a gente tem que ajudar. E como é que a gente ajuda? A gente tem projetos e produtos que fazem essa transformação. Quem é que conhece a água mineral ama? Água mineral ambeve. 100% do lucro da água é revertido para projetos de acesso à água no semiárido brasileiro. 100%. E a gente tem um projeto chamado VOA. Dado que a gente é bom de gestão, dado que o mercado reconhece que a gente é bom de gestão, por que eu não vou lá na ONG e falo amigo, o que você quer fazer? Realmente vai mudar o meu país? Então, vem cá, eu vou te ensinar a gestão. Vamos fazer a gestão direito pra que você atinja o seu objetivo mais rápido. Bom, de novo, é uma companhia super gigante, mas o nosso produto final é cerveja. É cerveja, é líquido. Não somos uma empresa Google, Facebook, digital, nasceu na época digital. Cara, a gente tem mais de 100 anos de vida, não tinha computador ali, quando a gente começou a fazer brew. Então, cara, o desafio talvez seja um pouquinho diferente. Mas eu sempre falo, existe um tipo de cerveja pra qualquer tipo de gosto. Então, quando você vira pra mim e fala, ah, mas eu não bebo cerveja, mais do normal, eu falo, pô, mas qual? Talvez você não tenha achado que faça o melhor paladar, pronunciar o paladar. Pô, hoje a gente tá, a gente é uma companhia mundial, a gente tá em bastante lugar, não dá pra ver aí no gráfico, e a gente é dividido por zona. Então, são seis zonas no mundo, eu cuido de todas as decisões técnicas dos times na América Latina inteira. Então, todo time de projeto ou qualquer projeto que vai entregar alguma coisa técnica passa por mim. Todo meu time. E aí, vamos começar um pouquinho a falar de algumas coisas. Então, de novo, a gente tem que ter um puta trabalho de transformar uma indústria de mais de 100 anos de vida, que faz cerveja, não é um produto digital, que é uma empresa que tem tecnologia completamente longe do seu corpo, que não tem um CTO, nem ninguém de TI no board. Isso tem mudado, a gente tem fomentado muita discussão, mas hoje eu ainda respondo para um CFO. Então, acaba que a gente acaba sendo visto um pouco como custo, mas isso tem se transformado muito. E aí, cara, alguém aqui já foi numa cervejaria? Quem foi, sabe que o lugar é um lugar que a gente chama de inóspito. Então, é muito difícil você manter alguma coisa. Então, pô, mas o Wi-Fi que a gente tá lendo é uma puta solução técnica com arquitetura, com qualidade, com dinheiro, mas, pô, a porra do telhado quebra. Então, cara, é assim, a gente depende demais de estrutura física pra fazer qualquer coisa que a gente faz quando a gente fala das nossas unidades. E a gente tem uma revolução industrial viva. A gente tem um mindset da revolução industrial muito legal. Linha de produção, otimização, linha de Six Sigma, vai, repete, escala, vai, repete, escala. E a gente, cara, naquele probleminha básico do que, tipo, gente, one size to not fits all. Então, não adianta você ir lá no global, fazer um negócio global, ah, vou fechar um contrato aqui, vou fazer o deploy do contrato na zona. Nem sabe o que a zona precisa, você nem sabe a realidade da zona. Então, a gente vai discutir um pouco disso aqui hoje, né? Mas qualquer coisa boa, fazer bastante coisa ruim, né? Mas a gente tem músculo ao nosso tamanho. A gente consegue mudar isso e a gente vem tentando fazer isso fazem três anos e agora a gente começou a pegar atração e eu quis contar essa história pra vocês. Beleza, falei bastante, quem é nosso, pequenos, mas, cara, a nossa companhia tem tecnologia pra casa. Alguém já ouviu falar desse projeto? Do Otto? A Budweiser foi uma das primeiras empresas nos Estados Unidos que fez a compra de 80 caminhões self-duty. Isso fala demais com sustentabilidade. Então, de novo, a gente tem muita tecnologia no nosso negócio. Qual que é o nosso, um pouco de número aí, né? A gente tá em 19 países, 32 cervejarias, 2 maltarias, 30 marcas de bebida, 35 mil colaboradores. Pô, eu tenho mais de 100 unidades, esperando quase 200 unidades entre centro de distribuição, centro de excelência, headquarters, e assim vai. Beleza, fica nesse número, 35 mil funcionários só no Brasil. Aqui quem consegue me falar quantos são de TI? Qual que é o tamanho do time de TI da Bé? Quem falou 100? 300. 300? Beleza, a média. A gente costumava ter 150 pessoas de TI. Cara, para um grupo de 35 mil me parece um pouquinho um pouquinho complicado manter tudo dado porque a gente tem um monte de coisa. E acho que é bacana a gente só comentar o negócio do seguinte, a gente não é uma empresa de tecnologia, mas a gente tem muita tecnologia. Então, por exemplo, desde os sites de marketing, lembra, 30 marcas. Quantas campanhas a gente vai ter? Quantas vezes a gente vai falar no Faustão? Quantos formulários? Só marketing. Agora imagina, cuidar de um RP, cuidar dos sites de vendas, cuidar de uma série de outros sistemas. Então, hoje na companhia a gente tem mais de 150 sistemas. sem contar marketing. Se a gente contar marketing, o meu que é, é um negócio exponencial. Mas, enfim, tem bastante tecnologia com grupo pequeno. E a beleza, qual que é o mindset? Quais são os nossos desafios nesse cenário? É um pouco desesperador, como dá para perceber. mas, a gente tem um time muito bom de contrato. Então, essas 150 pessoas, elas são divididas em operação, no meu time de arquitetura, onde é o time mais técnico, tem um time de operações, e a gente gerencia muito contrato. A gente é muito bom nisso e a gente é muito bom de gestão. Então, eu vou lá, contrato a EB para fazer alguma coisa, contrato uma consultoria para fazer outra, e eu tenho um profissional muito bom que faz a gestão disso. Isso, ao longo do tempo, foi um dos melhores modelos possíveis em otimização. A gente fez scale de muita coisa, contratou muita coisa e otimizou e entregou os resultados que você vai entregar. O problema é que quando você começa uma transformação digital, as coisas não funcionam tão bem quando o conhecimento não está em casa. E aí, quando você começa a não ser eficiente, você começa a ter esses problemas simples. Shadow IT. Quem aqui tem Shadow IT na sua companhia? Tem um ou dois. E quem não levantou a mão, eu ficava esperto, não sabe. Então, assim, como a gente trabalha com contrato, qual que é o grande problema? Se eu não sou eficiente no meu contrato, se eu não consigo atender todo o time de negócio, bicho, o que o negócio pensa? Eu vou contratar também, ele fala com aquele fornecedor, porque eu não vou. Ele vai direto. E aí você perde o controle disso. Enfim, um pouquinho dos problemas. E aí, cara, empresa de 100 anos, alguém já ouviu falar do termo vaca sagrada? Rapaz, fazer capunã em vaca sagrada é complicado. Mas a gente tem que não só lidar com elas, como escrever um caminho pra que a gente comece a mudar a cabeça das pessoas. Então, a gente teve que entrar nesse tipo de discussão. Então, a gente teve que assumir em algum momento que conhecimento era uma coisa que a gente precisava fazer, uma coisa muito legal. Repatriação. Eu precisava reconhecer tudo que eu tinha em casa. Apesar de ser meu, muitas vezes, quando eu contratava um fornecedor, pera, eu que sou uma das pessoas mais técnicas, mas, e aí, onde está o código fonte? Vamos pegar esse código fonte, vamos dar pra outro fornecedor, já que está ruim? Não, mas o que é código fonte? Ou, onde está o código fonte? Então, a gente teve repatriação de fonte, repatriação de conhecimento e repatriação de começar a fazer uma TI mais técnica. E aí, conhecimento é chave pra tudo isso. E aí, cara, a gente começou a olhar outras empresas, começar a pesquisar, falar com pessoas mais chaves no mercado, contratar workshops, eventos pra gente conhecer um pouco melhor do assunto. E a gente brinca bastante que, assim, cara, o analfabético do século XXI, ele não é mais o cara que não lê e escreve. Ele é aquele cara que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E, cara, a gente teve que divulgar muito isso dentro da companhia, falar isso muito pras pessoas. Não, mas a gente sempre fez assim, não, pera, agora não está dando mais, né? A gente sempre cresceu assim, não, espera, agora talvez tenha que ser diferente. Então, a gente entendeu que a gente precisava mudar a forma da gente pensar e reaprender era uma das chaves. E aqui eu vou comentar rapidamente de alguns dilemas que a gente passou, a gente passou por vários dilemas, todo mundo conhece o gráfico aí do projeto, né? Como o cara imagina o projeto, como desenvolvedor, né? Como se, a gente tem, de novo, a gente tinha um super time de projeto. E aí, cara, faz mais sentido eu ter produto ou projeto? E a resposta é, não sei, o que é melhor pra você? O que é melhor pra esse caso? A gente não pode simplesmente falar que uma indústria do nosso tamanho vai fazer produto a partir de agora e acabar os projetos. Até porque a gente usa bastante aquele negócio. Qual que é a variável? É muito, eu sei, é previsível o que eu vou fazer? É super previsível? Será que é projeto? Produto? Então, essa foi uma discussão muito grande. A gente não pode transformar tudo. Então, a gente tem que escolher as coisas que a gente ia começar e criar um mindset do porquê tem que ser produto pra algumas coisas. Mesma coisa com a Jai, o Waterfall, acho que é uma briga eterna. Muita gente, pô, que tem conhecimento de Waterfall gosta da metodologia, mas precisa respeitar esse tipo de coisa. E, na boa, galera, não é tudo Agile. A gente tem que assumir. Agile é do caralho. A gente gosta pra cacete... Desculpa, eu falo bastante, né? Provérbio francês. Mas é meu jeito, assim, cara, Agile é muito do caralho. Mas mais do caralho do que Agile é reconhecer quando não usar. Porque, no final, você não quer atrasar o projeto. Você quer entender quando você pode fazer uma melhor ideia independente da metodologia. A gente não tá aqui pra fazer metodologia. A gente tá aqui pra agregar valor pro negócio. E aí, um outro dilema bacana é que a gente tem um projeto... A companhia funciona de uma maneira formal. Então, eu tenho lá o meu grupo orientado pro projeto e o meu grupo que é Formal Ops. Beleza. E aí, surgiu o Agile. Querido ele, como quem não queria nada. e aí entra aquela fase comum do ser humano, né? A negação. Deixa aí, vamos ver. E a gente teve que lidar com isso também. Bom, basicamente, como a gente discute, que é o negócio de quão exponencial você pode ser fazendo alguma coisa. E aqui, cara, é aquela fase que acho que todas as empresas passaram. Mostra lá o case do Spotify, mostra lá o case do... Quem nunca viu naquela os números do Uber, naquela os números do Banco, e mostra que o negócio explodiu, eu falo, pague seguro. Pô, mas é uma forma de a gente discutir que essas coisas estão ficando demais e relevantes. E aí, bicho? Essa, essa pra mim é a melhor pra dar aqui, né? Eu tô diminuindo aqui, mas não é tanto. Mas, pô, não tem uma size fits all, cara. Não adianta você simplesmente fazer deploy de uma decisão global sem olhar cenários pequenos. Se você quer ser uma pessoa ágil. Então, discutimos bastante sobre isso. E aqui tem uma teoria que a gente usa bastante porque, dado todas as discussões, a gente chegou num dilema bem grande. Quem decide? Será que uma pessoa só tem que tomar uma decisão? No meu caso, eu coloco até a minha área em cheque. Porque eu, no final do dia, eu e meu time, a gente pega e fala, pô, beleza, teu projeto tá aprovado, segue a vida aí, entrega pro fornecedor, dá pro data center lá, faz o handover, a operação segue. Mas, pera, cara, eu tô falando que... Eu sou um gargalo. Meu time são 15 pessoas na América Latina, cara. Eu sou um puta gargalo. E quando você fala de ficar ágil, quer dizer que eu vou ficar revendo tudo o que o squad tá fazendo. Então, aqui a gente usa bastante o diagrama de balão pra explicar um pouco pra outras pessoas de como a gente gostaria de fazer. Então, decisões centralizadas, um único ponto ali que fica super sobrecarregado, decisões que são descentralizadas, você ajuda um pouco na estratégia de discussão, mas ainda assim tem um ponto. Mas onde a gente quer chegar mesmo é em decisões distribuídas. A gente acredita que tudo que a gente pode fazer pode se autorregular. Desde que a gente siga princípios, desde que a gente siga cultura. E isso numa organização é chave. E a gente entendeu que a cultura do DevOps é uma cultura que precisa ser distribuída. É fácil chegar nisso? Não. A gente não sabe nem quando e quando a gente vai chegar lá. Mas a gente super acredita que a cultura se autorregula e através de alguns princípios a gente consegue fazer toda essa regulagem. e aí, meu, não tem dado todas as discussões de lema, vocês viram todos os problemas que a gente tem, o tamanho que a gente é. Cara, não tem muito segredo aqui. Como que a gente vai fazer essa transformação e começar essa transformação de verdade? A gente precisa dar poder para as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam parte disso. Então, o bom líder não é aquele que simplesmente usa o poder dele para falar o que tem que ser feito. E se ele é o cara que te convence, que te joga junto, e te faz acreditar que aquilo é o melhor. Então, isso a gente respeita muito a nossa companhia. E aí, cara, não tem segredo. Não dá para vestir a camiseta e sair gritando louco e falar eu sei fazer, eu sei fazer. A gente tem que pedir ajuda. Na boa, a gente não sabe. E aqui a frase é tão simples quanto. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe, a gente tem que assumir isso. E para isso, o time técnico começou a olhar algumas coisas. Curso, fornecedorzinho ali, não sei o que lá, e a gente chegou no State of DevOps report, começou a ler, começou a entender que, cara, transformação por anos em seis meses. Olha esses números aqui, cara. O mercado ainda é super imaturo. As pessoas estão entendendo como a gente vai se transformar. Então, cara, é muito interessante a gente entender de novo, isso aqui é vivo, o que a gente está fazendo aqui é o que a gente espera nos próximos cinco anos. Nossa companhia, talvez nos próximos dez ou quinze anos. Mas a gente está fazendo uma transformação sempre pensando no benefício do negócio ali na frente. E, de novo, não tem certo, não tem errado. Cada um tem a sua maturidade no seu tempo. E aí, cara, basicamente, não é muito difícil você discutir com uma diretoria sobre a Jive. Toda vez que essa diretoria faz um benchmark e conversa com outra pessoa ou com um banco ou com alguma coisa, a gente planta uns squads aí, a gente está usando a Jive, é esse cara que não entende necessariamente muitas coisas, ele volta e fala que a gente tem squad. Ele não sabe o que é, ele pergunta. E aí começa um desconforto natural. E, cara, aqui é sense of belonging, dado que a gente tem isso aqui, os nossos executivos vão para outros lugares, escutam essas coisas. Então, Biro, a gente tem esse sense de mudança. As pessoas querem mudar, o negócio super ajuda e começa a falar, bicho, não está dando certo do jeito que está. Ou eu estou fazendo shadow IT ou você não está me atendendo. Então, a gente precisa mudar a forma que a gente trabalha. Todo mundo reconhece que a TI atualmente não entrega necessariamente na velocidade que ela deveria. E, cara, todas as funções mais importantes da companhia começam a falar um pouco disso, dado tudo o que acontece. E aí não tem erro. Vamos procurar conhecimento fora, curso, evento, friends, e até que a gente chegue na consultoria. Então, para fazer essa transformação do jeito que a gente gostaria e começar, contratamos uma, duas, três, quatro consultorias, eventos, para que a gente pudesse munir todas as informações, todas as pessoas de informações. E também caminhar para o meu lar. DevOps não é um consenso. Então, se o canal não falar o seu, vocês vão ver que não é bem assim. E, de novo, storytelling, super, super, super necessário. Então, pô, videozinhos do Spotify sem perguntar o seu de trás para frente, já vi que tinha 5.422 vezes com os VPs na minha companhia. Agora, porra, como é que você explica micro serviço e que a gente tem que fazer investimento em micro serviço para uma empresa que não é de tecnologia e não necessariamente entende tecnologia? Alguém parece essa do macarrão, né? Esse gráfico do macarrão, a arquitetura orientada a espaguete lá no começo, não é tudo, é a coisa só, faz essa porra de treco. O segundo é a arquitetura orientada a lasanha, não, vamos fazer camada. Vamos fazer camada aí, se der problema no um, dá problema no outro. E agora, meu, como é que a gente explica micro serviço? É ravioli. Cada ravioli tem seu sabor, dá para atender de uma maneira ou de outra. Mas, de novo, qual que é o nosso papel nessa informação? E acho que o papel de cada um que você vê aqui também que é muito importante. Como você traduz isso para o cara que super entende negócio e não necessariamente quer entender da tecnologia? Cara, a gente tem que se reinventar. A gente tem que dar o nosso jeito para explicar e assim eles conseguem entender e ajudar a gente não só financeiramente, mas com a direção da companhia inteira. E, meu, não tem segredo. Vamos olhar, vamos falar com o Google, vamos falar com o Facebook, vamos ser com o Vale, vamos fazer, cara, vamos falar porque o Spotify é o Spotify e assim vai. Bom, fizemos tudo isso aí, comunimos as pessoas de informações, as pessoas importantes sabem onde elas têm que estar, sabem o que elas têm que falar, sabem como fazer. Então, bora. Pé na tábua, vamos fazer. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos escolher uns timezinhos. Eu escolhi alguns times, 35 mil funcionários, né? E não tem piloto pequeno, velho. Ah, vamos fazer pilotinho ali. Fizeram com três, vamos fazer três squads, três produtos. Dois vezes depois tinha 10. Assim, por quê? Porque o mood era tão positivo do squad, é importante, vai da área de live business, o negócio se propaga. É legal, cara, porque as pessoas começam a entender como trabalhar, agregam, o que era fornecedor vira interno, a gente começa a desenvolver uma coisinha de casa, pô, aí descobre que um grupo tem características muito similares, aí você junta todo mundo ali, faz algum tipo de otimização para que as pessoas consigam fazer coisas cíclicas e reaproveitar o código, reaproveitar a plataforma, mas tem coisa ruim, né? Tem coisa ruim pra caralho. Então você começa a ir lá nos squads a entender, pô, mas tu tá na copa, não, copa tem squad? Não, squad do café? Não, mas cara, não tem nenhum técnico aí, cara. Não, não, a gente é um squad de hipócrita. E as pessoas começam a falar que tudo é squad. então esse é um problema ruim, é um problema bom ou ruim, né? Tá todo mundo super engajado, mas passando no pó. Então, vai ser um, de novo, a gente tem, lembra da galera distribuída? Faz parte, faz parte, o negócio vai se auto regular, em algum momento, passa um pouquinho ali, mas vamos entender o porquê, explicar o porquê, pô, galera, volta aí com outro, fala da cósmica, talvez seja melhor. E a gente vai iniciando. E cara, como é que a gente tá organizado? Eu tô dando uma acelerada boa aqui por conta do tempo, mas como é que a gente tá organizado? Basicamente, a gente criou um grupo de business squad e companhia, esse grupo, obrigatoriamente, ele tem pessoas de business e pessoas de TI. Cara, tem que ter Product Owner, tem que ter Agile Coach, Tech Lead, Developer, Tester, alguns já tem até CISA de mim, então, tá um negócio bacana. E a gente tem algumas regrinhas básicas. Beleza, amigo, você é super dependente de produto interno, de produto legado, tá bom, você quer virar Agile? A gente super apoia, desde que seu primeiro backlog seja fincar a porra da bandeira no chão e falar eu sou independente. Então, as suas primeiras tarefas são desacoplar o que você tenha acoplado aqui dentro. Ah, mas não dá pra super desacoplar. Tá bom, então você vai fazer microserviço aqui, microserviço ali. E aí você vai ajudar a companhia inteira a se modernizar. Não dá pra pensar só em você. Então, pô, o que tem um squad dentro da nossa companhia? PNL próprio. PNL próprio é o seguinte, amigo, você se paga. Eu não quero saber que você vai estar mais no budget da TI. Você tem um budget, você sabe quanto você dá pra companhia e você vai se pagar. A partir disso, a gente começa a fazer o fluxo financeiro de cada um dos squads. A gente tem que ter metodologias Agile quando você fala que você é um squad, a gente tem que ter metodologias de DevOps quando você fala que é um squad. Qual? E quais? a gente é super maleável. De novo, a gente vai se auto-organizar nas decisões distribuídas, mas por enquanto a gente não tem uma. A gente acredita que as pessoas conseguem se organizar. Quando a gente junta numa tribo, aí tem uma reguladinha ali e entra num consenso. Mas, ao todo, na companhia, a gente não tem um só. Lembrando que agora nesse exato momento a gente já tem quase 15, 20, quase. E, cara, a gente tem uma regra basal que parece ser boba, mas, tipo, tem que ter gente técnica no seu squad só para garantir que é um squad. E, cara, basicamente, quando a gente deixa o negócio se auto-regular, é bacana, mas tem um problema. Cada squad vai correr atrás seu próprio amigo. Cada um vai para um lugar. Cada um vai querer escolher uma solução, uma ferramenta, um jeito de autenticar, um jeito de fazer gestão de alguma coisa. É um aquizumo. E a gente precisa começar a atuar nisso. Então, a gente, há pouco tempo atrás, fez o deploy de um time para ajudar tudo isso. Então, cara, o que é basicamente Similar Needs aí? Cara, é, desde CICD, ferramenta de log, coisa de networking, segurança, API Gateway, tudo que for comum que todo mundo vai usar, a gente deveria centralizar um time de engenharia. E a gente criou um time de engenharia numa empresa aqui na técnica. Então, cara, hoje a gente tem pessoas pensando em coisas técnicas que vão suportar todos os produtos de negócio. Se alguém não conhece esse slide, esse é um pouco do slide que a Amazon apresenta quando fala um pouco de como sustentam os produtos da própria Amazon. Então, eles têm um time de engenharia que não é necessariamente o do produto, mas que mantém todo o mercado. Então, ele super se inspirou em um dos benchmarks e entendeu e conseguiu convencer as pessoas que isso era necessário. E aí, não tem segredo. Uma vez que eu tenho o time de business product olhando para o business, e o time que vai suportar esse negócio cuidando do hem-hemi, que não é o business, meu, isso super funciona. E isso também sai um pouco do modo tradicional. E aí, o que esses caras cuidam no nosso caso? Desde documentação, infra-templates, então, cara, tem um squad novo. Qual que é a máquina que eu tenho que subir ou qual que é o modelo de máquina? Então, até lá, é empresa code, amiga. Esse código aqui tem o padrão, vai puxar todas as ferramentas de segurança, tem tudo o que esse time precisa. Ah, mas e o report de custo também? Está ali. Como você extrai o custo do... Hoje a gente usa Azure, a melhor a gente é multi-cloud, mas a gente usa bastante Azure. Como é que eles traem o meu custo para, cara, ter a minha reunião com o meu VP, para falar com o... Está ali, meu filho, é a mesma coisa. Está padronizado, quem te dá o template é o time de engenharia, e assim vai. Tudo que for comum. E a gente cai em algumas coisas bem bacanas, que é o SEC. Então, o meu time de segurança, que antes ficava maluco com os projetos, hoje ele consegue olhar para um lugar onde estão todos os códigos e fazer... Vai lá, olha a segurança, olha a qualidade, e ele vai, dado que a gente usa Azure DevOps, ele vai lá e mete direto no backlog do cara, falando, amigão, isso aqui está cagado. Você vai ter que resolver, vai entrar no teu backlog, você vai ter que priorizar. E assim a gente cria um ciclo, tanto para a segurança, quanto para a integração e infra, e a integração é bem curioso. Esse time passa a funcionar como um integrador da companhia. Então, preciso ir buscar alguma coisa no sistema legal. Esse time é responsável pelo que a gente chama de serviço de integração. Hoje a gente usa Solas. Então, cara, quem cuida do Solas e o como Solas baixa o sistema interno é esse time. E aí, cara, a gente não vai conseguir fugir. Esse time vai cuidar de micro serviços. Todo mundo vai usar e-mail, quem vai cuidar não é um squad de negócio, é o nosso. E assim vai. Indicação e todos os outros serviços que a gente precisar. E aí, cara, a gente, para não deixar tudo super se regulando, a gente criou uma stack, uma pipeline de DevOps que a gente chama, bicho, usa isso aqui, isso aqui é o seu princípio, não é mandatório. Se você quiser usar alguma outra coisa, senta com a gente só para a gente ter certeza que é ok. Mas, meu, você tem autonomia para fazer o que você quiser. E a gente, cara, falou desde ferramentas de planning e comunicação, a gente usa, por exemplo, o Microsoft Teams para fazer toda a parte de comunicação, alguns squads ainda usam Slack, toda a parte de legacy integration, então, cara, como eu me conecto no Solas? Está lá, escrito. Toda a parte de API, como é que eu reaproveito o código entre os squads, como é que eu uso os serviços na minha companhia? E também está nessa pipeline. Toda a parte de código, build, teste, segurança, o que deveria ser feito, tem lá nos nossos mantimentos. Toda a parte de deploy, Kubernetes, e como eu deveria cuidar da minha infra. E, cara, como eu opero e monitoro isso tudo. Cara, é o estado da arte? Está nem perto do estado da arte. Mas, cara, é a forma que a gente usou e encontrou de fazer com que a companhia use um único caminho para chegar onde ela quer. Vai mudar. Eu não tenho certeza absoluta. E o mais legal de ser distribuído é isso. Cara, o cara do squad, do negócio, que está fazendo o site do B2B, ele tem a abertura total com a gente e falar, bicho, essa ferramenta não deveria ser assim, 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 assim. Podemos marcar de entender o porquê? Podemos. É o que a gente quer. De novo, a gente quer criar uma comunidade com isso tudo. E aí, meu, não tem erro, né? Como é que a gente entende se esse negócio está dando certo ou não? Bicho, vamos dobrar o nosso índice de falha aí, vamos fazer mais rápido e vamos entender se a gente chega a um sucesso. Todas as referências estão nos slides, mas a gente escolheu alguns KPIs para medir nesse primeiro ano, né? frequência do deploy, muito importante. Toda a parte de lead time, toda a parte de mean time to recover. Na nossa companhia, isso é muito ruim, dado que a gente tinha fornecedores e pacotes gigantes com muita coisa. E, cara, failure rates. Se eu vou fazer rápido, que pelo menos eu tenha um failure rate baixo, pelo menos, para a gente poder monitorar se o rápido não está rápido demais. Então, esses foram os KPIs. Um exemplo simples de produtos que, cara, desenvolviam 2, 3, 10 dias, né? E aí, só com 35 dias conseguiam colocar esse pacote em produção. E aí, cara, quando a gente acelera a autonomia, fala que o cara pode gerenciar seus próprios recursos na Ejo e tudo mais, a gente conseguiu fazer cair para 12. Tá bom? Não, a gente não está satisfeito. Eu acho que é uma evolução. Porque quando o negócio olha disso e fala, porra, está levando metade do tempo, ele fica feliz. Mas a gente ainda tem muito a melhorar, não são todos os squads que saíram que conseguem fazer isso e não são todos os squads que entraram que chegam perto desse tempo. Hoje eu tenho um squad que, meu, é super autônomo e faz mudança de hora em hora em produção. O que é legal para caralho. E aqui, bem rapidamente, conclusão, de novo, isso aqui é um caminho, a gente está super engatinhando nele, a gente quer chegar em algum lugar próspero, e basicamente qual que é a nossa estratégia long-term. Eu tenho uma organização de projeto e um time formal de ops, a gente está mudando um pouco de organização, projetos ainda vão existir, mas eu tenho um time de engenharia lá suportando isso ao longo do tempo e como as coisas vão passando, esse time de engenharia vai crescer e toda a parte de formal ops vai diminuir. A gente não acredita que vai matar 100% de formal ops, se você olhar o business case de tirar um sistema simples que ainda é usado, não precisa de uma modificação que está no mainframe escrito em COBOL, ele meio que não se paga. A gente tem que pensar sempre nisso. Então, cara, a gente quer super ficar grande com isso e de novo, a gente está internalizando o conhecimento em casa, o que é sensacional para a gente. E aí, cara, acho que o recado que eu queria deixar aqui para vocês, se eu pudesse, de novo, a gente é uma indústria tentando se modernizar e internalizando não só código, mas conhecimento e na real, galera, não sou só eu, não é só a EBI, tá? Hoje, as empresas digitais no mundo, elas são a minoria. A gente tem muita indústria no mercado, a gente tem muito legacy das empresas no mercado. Na boa, as empresas precisam de todo mundo estar aqui. De verdade. O conhecimento que vocês têm para transformar a cabeça das pessoas e conseguir ir para o lado certo e modernizar esse negócio, ele é essencial. Ele é essencial. E esse foi o meu papel dentro da EBI para conseguir fazer esse tipo de coisa. Galera, último recado, super rápido, sei que acabou. De uma empresa de 150 pessoas, hoje a gente está com mais de mil pessoas, a gente cresceu através de aquisição, compramos empresas e a gente tem mais de 100 vagas abertas. O meu link está por aí, eu fizemos procurar. Obrigado, galera.